Epá, mas que vista maravilhosa, que horas são? Nem dá para ver, não sei se é para umas seis, oito da noite, nossa, esta paisagem ali, no Empire Stage Building, Empire Stage Building, tu estás doido, no Big Ben, pessoal como é que é, está tudo bem com vocês? Espero bem que sim, senão vamos já embora, bom pessoal, mais um vídeo então no canal e estamos aí com o nosso PC Building Simulator, vamos continuar até com as nossas séries, eu já mandei vir então os computadores, e eu vou-vos explicar então como é que a gente faz a reparação, vamos então passar para o dia seguinte, vamos então acabar o dia, ok, e não se esqueçam que hoje vamos ter pagamento, que é a tal situação que os tinha falado, ok, go to works, então chegou as nossas máquinas e temos a nossa dívida para pagar, ok, o que é que este é para fazer a reparação do cooler e a limpeza? Este é para remover o vírus, eu não vou-vos trazer novamente, não vale a pena porque a gente já fez isso no primeiro dia, ou na primeira série, ok, e este aqui é para fazer o update para 16 GB, ok, então vamos levar este já para dentro, vamos ver que cooler é que é, que é para depois nós encomendarmos a tal, ok? Vamos aproveitar já, ele também tem que ser feito à limpeza, e eu já vos mostro tudo o que é para fazer ali depois no nosso computador, ok, e é o pagamento da nossa conta, da nossa dívida, ok? Bom, vamos então limpar já aqui o computador, como eu formo, eu tinha dito no primeiro episódio, no segundo episódio, normalmente desmancha-se a caixa toda, então, não limpas, não queres limpar? Nossa, isto é esquisito, anda lá, limpa lá, se é bonitinho, está? Isto funciona assim, isto não funciona individual, era bom que a gente pudesse desmanchar tudo, 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 e fazer a limpeza depois peça por peça, mas não, a gente tem que estar a encaixar a limpar, encaixar a limpar, encaixar a limpar, fica um bocadinho chato, não é? Então, não vos trago. Bom, vamos remover então o cooler, que é o que o cliente se queixa, remover então o cabo da corrente, né, dali da fonte de alimentação, e vamos ver o que é que se passa. Vamos então ao nosso inventário, cooler, e está quebrado. Não vale nada, eu vou vender para não ficar no meu inventário. Instalar as partes, vamos encerrar, ainda aqui tenho que fazer a limpeza desta tampa, ok? Nota-se aqui uma sujeira neste acrílicozinho, ok? E está limpinho. Vamos voltar a pôr aqui este computador, porque não está pronto, e vamos aqui então ao nosso e-mail e a encomendar o material. Como podem ver aqui, your electricity bill, your now do... É pá, cala-te com o inglês, com o teu inglês é... é zero, é zica. Não vale a pena falar-se os inglês, mas vale traduzir-se ao povo. Temos que pagar então a eletricidade que custa 54 dólares. Vai ser descontada então a nossa eletricidade. Do nosso saldo, eu vou ficar pobre, daqui a bocado fica de vez calças. Ai mãe. Bom, vamos apagar o e-mail, temos a nossa dívida paga. Vamos então aqui ao shop, e vamos encomendar já então o nosso cooler. Agora, o cooler que o cliente tinha é este, e o cliente quanto é que nos paga? Vamos ver aqui, 270, ok? Vamos aqui então, e vamos encomendar o cooler conforme o cliente tinha, ok? Vamos pôr aqui, adicionar, já está no nosso carrinho. Agora, o que é que a gente vai fazer? Vamos agarrar no outro computador e vamos ver quantos gigas é que o cliente tem, ok? E vamos lá ver então, o que é que temos aqui? Vamos remover a tampa lateral, e vamos ver que memória é que o cliente tem aqui. O cliente tem 2 gigas, ok? Da experiência e das streams, ok? Quem não acompanha as streams na Twitch, pessoal, vão lá, acompanhem as streams, se puderem, dentro do horário, ok? Que vale a pena, porque vocês riem-se, e é a forma de vocês poderem estar em contato comigo, diretamente. Claro que é a vossa questão, e eu respondo-vos logo na hora, ok? Bom, por aquilo que eu já vi, aqui não vamos ter a tal situação dos dual channels, ok? O que eu vou fazer é, vou checar então o orçamento do cliente. Vamos fechar aqui a tampa lateral, está feito, vamos lá então aqui, e vamos ver quanto é que o cliente nos paga na realidade, ok? Aqui é para remover o vírus, e aqui é os 16 gigas, ora paga-nos 320 dólares. Vamos aqui às compras, memória, o que é que nós temos aqui? Podemos fazer tipo 2 de 8, ora 100 e 100 dá 200 dólares, eu não quero isso, mas a taxa de trazer, então no outro dia, ou então ao fim de 3 dias, como vocês já puderam ter visto, para ficar mais em conta, 240, é, se calhar vou trazer, mandar vir esta, possivelmente, ao menos assim, esta fica em conta, não há duvida então. Então, a outra pago 200 dólares, se eu comprar esta fica-me a 160, se não me falha as minhas contas, né, 40 vezes 4, é isso mesmo, né, já poupamos, já poupamos 40 dólares, por isso, a gente tem que ver o nosso orçamento, que a gente também não pode gastar muito dinheiro. Então vamos mandar vir aqui, vamos aqui ao carrinho, vamos então aqui adicionar mais 4, que são 4, está aí até um 160, nossa, eu vou fazer contas de cabeça, vai vendo, e aqui dá-me logo o total, tudo é burro, hein. Vamos mandar vir de 3 a 5 dias, vamos pagar a taxa menor, visto que não temos taxa de urgência por parte do cliente, ok, vamos então mandar vir o material, vamos desligar o nosso computador, ok. Porque a gente acabou o nosso serviço, podia apagar a luz, mas eu não vou apagar, isto é só uma brincadeira que eu fiz, se vocês não acompanharam a série desde o início, convido a vocês a verem então a série desde o início, que vale a pena, ok. Bom, estamos então dia 10, quarta-feira, o material vem então na segunda-feira, no dia 15, vamos encerrar então o dia, e vamos avançar então até segunda-feira. Está aqui então o nosso material, GoToWorks, vamos voltar ao trabalho, está aqui as nossas caixas com o nosso material, ok. Vamos agarrar então aqui no computador do cliente, que este é o do cooler, ok. Então vamos pôr aqui em cima da bancada, vamos trabalhar nele, vamos remover então a tampa lateral, vamos pôr a pasta térmica, nunca se esqueçam de pôr a pasta térmica, ok. Vamos aqui a coolers, vamos introduzir o cooler, cabos, introduzir então o conector de corrente da fan, neste caso a motherboard, vamos instalar a parte lateral, ok. Vamos fechá-la, e ver se o computador funciona ou não, ok. Estes cabos nos sítios deles, o cabo de alimentação é sempre o último a ser inserido, e o primeiro a meter, vamos ligar até o computador, e estamos com o vídeo, e o computador está a funcionar, está a bombar, e como podemos ver, está ali a fan a funcionar do cooler. Bom, vamos encerrar então o computador do cliente, o cliente não pede mais nada, vamos agarrar nele, e vamos trazê-lo para aqui para o cantinho, conforme eu vos disse, que é para vocês se orientarem, porque assim já sabem que aquele está pronto, estes ainda não estão prontos, ok. E assim, vai que é para vocês se orientarem, porque depois quase de certeza é que lá mais para a frente, que eu ainda não cheguei, vai haver muito trabalhinho, porque se a gente tem estas bancadas aqui, extras, é porque deve chover trabalho até desechegue. Bom, para remover a tampa lateral, instalar, vamos aqui a memórias, esta é a memória usada, que é a tal que vinha no computador do cliente, que diz ali usa-te, ok, e vamos então introduzir a memória aqui nas slots da motherboard. Vamos aqui, uma de 4, 4, 8, e mais 4, e mais 4, pronto, está feito, para o cliente, espetáculo. Ah, lindo, vamos fechar então a tampa, vamos meter aqui os cabos, ver se o computador funciona, ok, ligar o cabo da fonte de alimentação aqui, e vamos ligar, para ver se funciona. Pronto, sim senhora, temos vídeo, temos sistema operativo, ensiná-lo com o computador do cliente, está tudo bem, está pronto, pipa à rua também, ok, bom, está ali, está pronto, este vou fazer em off, porque não vale a pena, vocês já viram, não vou estar a massacrar com isso. Vamos ligar o computador do nosso escritório, temos esquecido de ligar o computador do escritório. E agora vamos fazer aquilo que eu já vos tinha dito, sempre que acabarem, vão lá e digam ao cliente que o computador está pronto. Não se admira de vez em quando aparece esta mensagem, quem vê vermelho pensa que não foi feito, mas se vocês vierem à caixa do cliente, ok, vocês têm as indicações que está tudo verde, é porque foi tudo cumprido, aquilo que era necessário. Sempre que vocês se esquecerem de alguma coisa, vai aparecer lá a vermelho, ok. Isto é um bug do jogo, mas como eu já tinha dito, o jogo está em desenvolvimento, ok, e então há de vir muita coisa nova, há de vir muita coisa melhorada, a gente espera por isso, agradeço imenso eles terem feito este simulador, eu sendo como técnico e muitos técnicos, eu achei formidável este jogo que eles montaram, dá para a gente se divertir imenso, ok. Bom, vamos lá então, coletar 270 dólares, dizer ao cliente que está pronto, podemos apagar o e-mail, ok, e este dos 16 gigas é a mesma coisa, aparece a mensagem vermelha, mais 320 dólares, coletar e apagar, ok. Bom, já temos aqui mais dois serviços, este eu vou fazer em off, ok, ele precisa, com o computador deixou de funcionar, e a motherboard que ele precisa de uma nova Skylake slot, e reparar a motherboard, ora, está a dizer que a motherboard que ele tem é da Skylake, e precisa de ter isso resolvido, neste caso, reparar então a motherboard, isto é bem interessante para o próximo episódio e então, e este aqui, ok, 6 months ago, ok, e o color, está certo, pontos, aqui o que vamos ter que fazer é que ele tem há 6 meses e tal, coisa e tal, a pasta térmica precisa de ser fixada, ok, pronto, aplicar a pasta térmica, apply thermal paste e run 3D market, opá, já vamos trabalhar com o 3D market, opá, isso é fixo, ok, vamos aceitar também o serviço, forreta, mas ele diz aqui que depois possivelmente mande-me mais serviço, isso é bastante interessante, ok, o que ele está a pedir é um favor, digamos assim, mas isto será bastante interessante, ok, bom, já aceitei então os serviços, e este vou fazer em off, ok pessoal, eu trago então no próximo episódio as máquinas a chegar, ok, e vamos ver então acerca desse da motherboard, com a certeza que esse vai demorar mais tempo, pessoal, contando até com o vosso like, compartilhando até o vídeo nas redes sociais com os vossos amigos, eu espero realmente que vocês tenham gostado da série, tanto como eu, ok, vou ficando então por aqui, forte abraço a todos, valeu e fui!